A paz e a graça do Senhor, queridos de Deus. Mais uma vez eu quero agradecer ao conselho da igreja, ao convite, ao reverendo Fábio Caetano, dizer que é uma honra pregar a palavra do Senhor, onde quer que Ele nos chame. Temos que fazer isso com o nosso coração, com a nossa vida, com a nossa alma. Peço a você que abra sua Bíblia comigo, o Evangelho do Nosso Senhor segundo Lucas. Capítulo de número 7, para a leitura, Evangelho do Nosso Senhor segundo Lucas, capítulo 7, partindo o verso 1º, diz assim a santa palavra do Senhor. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Carfarnaum. E o servo de um centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, Ele é digno de que lhes faça isso, porque é amigo do nosso povo, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Mas, ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te pedimos que do alto o Senhor nos dê graça e sabedoria, Senhor, para discernir a Tua vontade. Abençoa as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que mais me impressionou nesse texto, eu confesso, foi a capacidade do centurião de imaginar Jesus dando ordens de longe para curar o seu servo. Imagine que ele está na sua casa, e ele tem o entendimento da sua própria autoridade, a autoridade que ele tinha sobre o seu servo, a autoridade que ele tinha sobre os soldados, porque era um centurião, e tinha pessoas embaixo da sua autoridade. Ele pensa, se Jesus apenas falar com a autoridade, o meu servo vai ser curado. Essa capacidade imaginativa, irmãos, essa capacidade de abstrair o mundo e entender as coisas a partir de nós mesmos, é uma capacidade humana que vem de uma característica divina. Nós somos feitos à imagem de Deus. É isso que nos faz pensar, imaginar, criar, abstrair. Numa terminação filosófica, a abstração é o processo de pensamento em que as ideias são distanciadas do objeto. É quando eu vou estudar alguma coisa, eu olho, eu analiso aquilo e vou embora, e no meu escritório eu começo a trabalhar longe do objeto. Foi exatamente assim que aconteceu com esse homem. Ele começa a perceber tudo aquilo que poderia ocorrer na sua própria vida, olhando e analisando a pessoa de Jesus e a sua própria vida. Nós temos essa capacidade de criar. Quando olhamos na história, nós vamos ver homens como, por exemplo, Leonardo da Vinci, que criou coisas absolutamente grandiosas. Ele é responsável pelo rolamento que nós vemos hoje em vários carros, tipo tratores. Ele criou vários outros equipamentos de mergulho. Ele é a pessoa responsável pela asa delta, helicóptero e tantas outras criações que nunca saíram do papel na sua época. Mas ele teve a capacidade de criar. Da mesma forma que Deus cria todas as coisas, o homem tem essa capacidade hoje e cria muitas outras. O homem é capaz de criar universos inteiros em ficção. Star Wars, Guerra nas Estrelas, tantos filmes que nós temos em que o homem criou a partir do nada. Matrix, Senhor dos Anéis, Narnia. O homem cria histórias inteiras através da sua imaginação. Essa capacidade criativa, ela vem de Deus. O que nós precisamos entender é que no mundo, as nossas relações, muitas delas, elas começam na nossa mente. Começam em abstrações. A lei é uma abstração. Quando a lei diz não matarás, não existe apenas uma forma de matar. Existem muitas e muitas e muitas formas. de matar. E é a partir do momento em que a lei diz não matarás, aquele que vai analisar o caso, ele tem que recolher as provas, entender o que está acontecendo, a partir dali abstrair-se do lugar e ali criar uma sentença. Tudo ocorre aonde? No nosso conhecimento, na nossa mente. na ciência, na ciência, o que nos diferencia dos animais é a capacidade de pensar, de imaginar, de criar. Os animais também criam, mas eles criam em repetição. Você não vê, por exemplo, um João de Barro fazendo uma casa diferente. Todos fazem a mesma casinha. Eles criam, mas eles apenas repetem aquilo que eles aprenderam. Nós não. Nós temos a capacidade divina de criarmos muitas outras coisas e muitas outras, estabelecer muitas outras coisas no mundo. Se o homem é capaz de criar a antropologia, a sociologia, ela vai dizer o seguinte, o homem criou muitas coisas e não foi Deus que disse haja luz, foi o homem que disse haja Deus. Eles partem da ideia que a religião é algo que o homem cria, que o homem imagina. Se você parar para olhar a história, você tem razão. Hoje existem mais de 10 mil religiões, das quais 20 dominam o mundo. Se você olhar desde o início da história, são mais de 30 mil religiões. O que a nossa tem de diferente? Eu vou dizer para vocês. A Bíblia diz que os deuses dos homens são criação das mãos dos homens. E a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus que criou os céus e a terra é um Deus relacional. É um Deus que se revela. É um Deus que se demonstra. É um Deus que alcança os homens. A palavra do Senhor não foi criada por imaginação. A palavra do Senhor foi ditada, é o que diz a palavra do Senhor. Deus, quando fala com Moisés, ele diz, Moisés, escreve. Diz ao povo de Israel, aquele que vier na minha casa trará. E aí Deus vai conversando com Moisés. Deus falava com ele face a face. Deus falava com o seu povo face a face. e dentro da história nós vamos perceber quantas vezes Deus se revelou. Nós servimos a um Deus vivo. Nós falamos de uma verdade que adentrou o mundo na criação, que se estabeleceu completamente após a vinda do Senhor Jesus e que até hoje, até hoje, para a glória de Deus se multiplica sobre a terra nos corações dos homens. Jesus é a absoluta verdade. É esse Deus, irmãos, que nós servimos. A palavra do Senhor diz que só há um Deus. Só há um. Só há uma igreja e uma só fé. A fé que nós temos em Cristo Jesus. no último parágrafo do capítulo 6, Jesus vai declarar aqui de forma eloquente, por meio de uma parábola de dois fundamentos, que a fé nele deveria ser de tal forma inabalável como a casa construída na rocha. Ele vai falar que aquele que pratica tudo o que ele ensinou, ele encerrou o seu sermão do monte aqui no capítulo 6, e vai começar esse momento em que ele vai entrar em Cafarnaum. E nós vamos ter aqui no capítulo 6, irmãos, algo lindíssimo. Uma expressão de fé. O tipo de fé que o Senhor Jesus espera de mim e de você. O que Deus quer ver na nossa vida é exatamente sobre isso que eu quero falar no dia de hoje. Eu quero falar, irmãos, sobre uma fé que modifica o mundo. Uma fé que transforma a realidade em que vivemos. Uma fé amparada em Deus que nos impulsiona a mover a nossa vida de tal forma que ela é transformada. Não só nós, mas tudo aquilo que está ao nosso redor. Então, em primeiro lugar, uma fé que modifica o mundo. Em primeiro lugar, é uma fé que se baseia no ensino e nos feitos de Jesus. Veja o verso primeiro comigo. Diz assim o texto. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Observe que ele concluiu o seu ensino. E diz o verso 2 que um servo do centurião estava doente e moribundo. Terminado o sermão do monte, irmãos, Jesus, então, despede a multidão e sai, desce do monte com os seus discípulos. Ele começa a caminhar no meio do povo. A palavra de Deus nos diz que o ensino de Jesus se espalha. E se ele tinha um lugar estratégico para ir, irmãos, era Cafarnaum. Porque era um ponto extremamente importante. Era a rota comercial entre Jerusalém e Damasco. Quando ele termina o seu ensino, ele vai começar a pregar, a sair e dizer arrependei-vos e crede no Evangelho porque o tempo de Deus é chegado. Esse caminho que Jesus vai fazer até Cafarnaum, para que vocês tenham ideia, é tão sábio da parte dele porque passa por Bet-Saida, Magdala, Tiberia, diz até Naim. Nós temos muitos momentos de milagres e muitas coisas que acontecem nesses 50 quilômetros que Jesus vai fazer até Cafarnaum. Em ida e volta, Jesus andou 120 quilômetros com os seus discípulos. E nós temos vários momentos de cura até ele passando por Naim na cura do filho daquela viúva. Tudo aquilo que Jesus fez, irmãos, começa a se espalhar. E diz no verso 3, e o centurião tendo ouvido falar de Jesus. E é aqui que me interessa. A fé, irmãos, vem quando nós passamos a ouvir não somente o ensino, mas também os feitos de Jesus. Ele começou a ver tudo aquilo começou a chegar até Cafarnaum. As obras de Jesus, o seu ensino, a sua sabedoria. e a palavra de Deus nos diz que a notícia da misericórdia e do poder miraculoso de Jesus vai se divulgando em toda aquela localidade, em toda aquela região. E também em chegar aos ouvidos do centurião. Em Lucas, capítulo 4, 37, fala da cura do endemoniado. E diz assim o texto, 4, 37, de Lucas, a sua fama corria por todos os lugares da circunvigância. O nome de Jesus começa a se espalhar. Aqui, irmãos, eu entendo que o centurião tinha um problema gravíssimo. O seu servo estava à beira da morte. Ele, sem saber o que fazer, sem ter o que fazer, ele começa a ouvir acerca dos milagres de Jesus, acerca do seu poder. Em Lucas, 4, 36, diz que todos ficaram admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem. Imagine que você é o centurião, você está olhando para o seu servo enfermo e você descobre que tem um homem que expulsa demônios. Você descobre que tem um homem que diz assim os demônios saiam e ele sai. Qual seria a sua atitude? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Alguém contou ao centurião que havia um homem que poderia fazer grandes coisas. E mais ainda, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O coração daquele homem começa a pegar fogo, irmãos. João Calvino diz que a pregação é o instrumento da fé. Por isso, o Espírito Santo torna a pregação eficaz. Se eu tenho um problema, pensou aquele homem, existe um homem que pode me trazer a solução. Existe um homem que eu posso procurar e ele vai me trazer esperança. É por isso que a nossa vida só é transformada quando, de fato, nós conhecemos primeiro o ensino, a verdade, a pessoa de Jesus. Quando Deus revela o Seu Filho a nós e nós começamos a beber do Seu conhecimento, quando nós passamos a conhecer dos Seus feitos, dos Seus milagres, a Sua ressurreição, tudo isso transforma o nosso coração de tal forma que nós passamos a ser nova criatura. Essa fé transformou o coração do santuriano. Porque ele ouviu falar sobre os ensinos e os feitos de poder do nosso Senhor Jesus e decidiu ir a um único lugar onde ele encontraria solução do seu problema. Por qual motivo você está aqui nessa noite? O Senhor Jesus é o Deus da glória. Ele tem poder, irmão, para mudar completamente a sua vida, para mudar completamente a sua história, fazer com que você possa começar de novo, deixar todo o seu pecado, toda a sua dificuldade, toda a sua tristeza e toda a sua enfermidade para trás. em segundo lugar, uma fé que modifica o mundo, irmãos, é uma fé que age. O texto diz assim no verso 4, e chegando eles, os anciãos, junto de Jesus, rogaram-lhe dizendo, ele é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Quando ele vai enviar pessoas, irmãos, ao Senhor Jesus, eu acho interessante, reverendo Fábio, que ele, primeiro, ele escolhe as autoridades, ele não manda os amigos primeiro, ele separa presbíteros, é essa palavra aqui, ancião são os presbíteros, as autoridades do povo. Se alguém pode falar com Jesus, ele ainda era um homem que não tinha sido doutrinado, preparado, se alguém pode falar com Jesus, são as autoridades, então eu vou mandar os anciãos para lá, para falar com ele. E como gentil, ele estava preocupado em não se dirigir pessoalmente ao Senhor Jesus. Vocês sabem que, no caso dele, que era uma autoridade romana, ele não poderia se dirigir completamente a um judeu dessa forma. e nem poderia receber Jesus em casa. É por isso que ele envia essas autoridades. E eles solicitam o seguinte, literalmente no grego, eles estão dizendo assim, Senhor, o centurião está pedindo que o Senhor atravesse o servo dele e o livre do perigo de morte. A palavra aqui é atravessar. Como se Jesus pudesse, de onde ele está, atravessar o corpo do rapaz que estava lá longe e curá-lo. Você sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? É que esse centurião realmente é um homem cheio de fé. E esses homens que ele envia são homens completamente diferentes deles. Eles dizem assim, olha, esse homem é digno de que você cure o servo dele. O que nós precisamos entender, irmãos, é que judeus têm um entendimento de mérito. Esse homem merece que o servo dele seja curado, primeiro, porque ele ama o povo, e segundo, porque ele construiu a sinagoga, porque ele fez grandes coisas. O que é interessante a gente perceber, irmãos, é que nós, diante de Deus, não merecemos absolutamente nada. Ainda que amemos o povo dele, ainda que tenhamos construído igrejas, aliás, eu conheço pessoas que não temem a Deus que já ajudaram a construir igrejas e não têm fé no Senhor. e não o conhece. Esses homens estão dizendo assim, Deus faça por ele porque ele é um homem bom. E o que me faz pensar é o seguinte, a Bíblia diz que não há ninguém digno. A palavra do Senhor nos ensina, apóstolo Paulo em Romanos 3, que todos os homens pecaram e a uma todos se desviaram, diz o Salmo 14. Não há quem busque a Deus. Observem que o que eles estão tentando colocar aqui para nós, irmãos, é a doutrina dos méritos humanos. O que eu quero que você saiba nessa noite é que não foi por dignidade nenhuma que Jesus vai se deslocar até aquele cinturião. Não é porque ele merecia, não é porque ele era bom, não é porque ele fez nada disso. Jesus se desloca até aquele homem, irmãos, porque Jesus sabe exatamente quem crê nele. Porque é ele mesmo que dá a fé. É ele que vai até em direção à casa do centurião porque ele conhece a fé daquele homem. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que nada teria acontecido na vida daquele centurião se ele não tivesse mandado as pessoas irem até Jesus. se ele não saísse do lugar que ele estava. Acabou de ser dito aqui pelo reverendo Fábio. Há 42 anos atrás, alguém levantou um barracão desse lugar. Há 42 anos atrás, alguém disse assim, aqui vai ter uma igreja. E é assim que nós começamos. Nós acreditamos em Deus, nós sabemos o que Ele pode, mas nós precisamos agir. Porque é assim que a nossa fé transforma o mundo. é assim que as coisas passam a acontecer. Ah, eu acredito que Deus tem poder para curar a minha esposa. Mas eu não faço nada. Eu não oro, eu não busco, eu não clamo. Eu não levo até a casa do Senhor para que ela ouça a palavra. Entende? Aquele homem sabia o que Jesus podia fazer, ele entendia que Jesus tinha poder para expulsar demônios e curar pessoas, mas ele sai do seu lugar e age na própria vida. O que nós precisamos entender, irmãos, é que a fé que Deus coloca em nós nos atrai até ele. É Deus que nos atrai. E a resposta da nossa vida é ação, é trabalho, é correr a labuta do nosso Redentor. É assim que nós modificamos o mundo. Quando Simonton ouviu uma pregação lá nos Estados Unidos, ainda no seminário, falando sobre a palavra do Senhor e o que ela faz transformando o mundo ele não somente o viu, irmãos, ele levantou-se, escolheu o Brasil como o lugar que ele viria a trabalhar e veio. Ele passou apenas oito anos no Brasil, irmãos. A Igreja Voteriana do Brasil tem 160 anos. Entende por que você tem que agir, entende por que você tem que colocar sua fé em ação, se, em primeiro lugar, meus irmãos, uma fé que modifica o mundo é uma fé que se baseia no ensino e nos feitos de Jesus. Em segundo lugar, uma fé que modifica o mundo é uma fé que age crendo naquele ao qual te chamou. E, em terceiro lugar, uma fé que modifica o mundo, irmãos, é uma fé baseada no poder e na pessoa de Jesus. Olha o texto comigo. Diz assim a partir do verso 5. Então, perdão, verso 6. Então, Jesus foi com eles e já perto da casa o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres da minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Irmãos, olhem bem para mim. Enquanto aquelas autoridades judias estavam dizendo que ele era digno, esse homem que vê a pessoa de Jesus Cristo pela fé e entende que ele é alguém diferente, sabe por quê? Porque o texto diz que ele chama Jesus de Senhor. E o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios 12 verso 3, ele diz assim, o apóstolo Paulo, vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma anátema a Jesus ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não pelo Espírito Santo. Você sabe o que o texto está dizendo quando ele diz Senhor, não te incomodes, ele está dizendo assim, tu és o Filho de Deus. tu és o Deus da glória, tu és o Senhor e eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Ele vê a sua própria pequenez, ele vê o seu pecado, ele vê-se como Isaías se viu quando ele vê a glória de Deus em Isaías capítulo 6. Quando Deus se revela e Isaías vê o Senhor, o texto diz que Isaías ao momento de olhar a glória ele diz, ai de mim, que sou pecador, que não sou digno. Percebe? O reverendo Hermes Teimai Pereira da Costa meu mestre me ensinou algo lindíssimo. Ele diz que toda vez que nós nos aproximamos de Deus e que vemos a sua glória e que vemos a sua luz nós vemos a nossa pequenez a nossa sujeira a nossa indignidade. É a luz de Deus que faz com que as nossas nóduas apareçam. É a pureza de Deus que mostra e identifica em mim o meu próprio pecado. Ele olha e diz Senhor não venha na minha casa. Um judeu não poderia entrar na casa de um romano. Senhor eu não sou digno não venha na minha casa. Todas as coisas que aquele homem tinha ouvido acerca de Jesus fez com que ele olhasse para a sua pequenez para a sua indignidade. Calvino ele vai dizer que a nossa fé irmãos estabelecida em Deus ela não existe sem esperança. Sendo a fé e a esperança coisas diferentes assim também o arrependimento e a fé embora entretecidos por um laço que não se pode desfazer melhor será uni-las do que confundi-las. Sabe o que Calvino está querendo dizer? É que não há fé sem arrependimento e não há arrependimento sem fé. Se há fé nesse centurião irmãos você sabe o que é que há também? Arrependimento. Ele ainda não sabe o que está acontecendo com ele. Da mesma forma que aconteceu comigo e você. Quando ouvimos a palavra de Deus algo começou a queimar no nosso coração algo nos fez entender que havia outra vida que você não conhecia que há outras verdades espirituais que você desconhecia e que o seu coração começa a queimar e você diz olha eu sei quem é esse Jesus alguma coisa está me dizendo que ele de fato é o Deus da glória ele é o meu Senhor e você começa a mudar a sua forma de viver você começa a olhar para si mesmo e dizer olha eu faço isso eu não devo fazer mais eu odeio essas pessoas eu tenho que aprender a amá-las você sente raiva ódio rancor mágoa tantos sentimentos que lhe sobem e você diz assim eu não quero mais isso isso é arrependimento é quando o fogo do orives o fogo do Espírito Santo queima você e a escória da prata quando você aquece a escória faz o que? sobe quando orives aquece o ouro diz a escritura a sujeira sobe ele vem com a colherzinha e tira a sujeira e aquece de novo é assim que Deus faz comigo e você ele aquece a mim e a sua vida muitas vezes e esses sentimentos sobem e ele nos trata e ele nos limpa ele nos sara eu vejo isso irmãos claramente na vida desse centurial e observe porque ele ouviu falar de Jesus isso é lindo irmãos esse é o poder mais profundo do evangelho transforma as nossas vidas em quarto e último lugar meus irmãos uma fé que modifica o mundo é uma fé baseada na providência invisível de Deus olha comigo mais uma vez a escritura o verso 7 diz perdão verso 8 porque também eu sou o homem sujeito a autoridade e tendo soldados as minhas ordens e tenho soldados as minhas ordens e digo a este vai e ele vai e digo a outro vem e ele vem e ao meu servo digo faz isto e ele faz observe irmãos a profundidade disso daqui ele diz eu sou o homem que está sujeito a autoridade isso significa que a sua autoridade também pode mudar o mundo ele faz uma comparação a partir de si mesmo lembra que eu falei sobre imaginar lembra que eu falei sobre abstrair Tomás de Aquino vai dizer que todo o processo mental ele é uma abstração todos os processos mentais porque passa-se dentro da nossa mente você sabe o que é mais lindo e mais perfeito é que nessa comparação nesse momento em que ele pensa todas essas coisas e que Deus age poderosamente na vida dele em nenhum momento ele se encontrou fisicamente com Jesus você sabia disso? você sabia que a fé do centurião é igual a minha e a sua fé? ele não encontrou Jesus hora nenhuma é por isso que o texto vai dizer que Jesus admirou-se porque não precisou ir lá não precisou tocar não precisou tocar na veste não precisou dizer nada ele diz assim só fala me dá só uma palavra só isso a minha fé e a sua é igual ou alguém aqui viu Jesus alguém viu Jesus fisicamente? a nossa fé irmãos aqui está a nossa fé é a fé do centurião ele recebe a graça de Cristo sem precisar chegar perto dele a verdade é que Jesus já tinha chegado antes Jesus já tinha chegado no coração dele irmãos Jesus abriu um entendimento dele para a sua palavra fez com que ele pudesse olhar para Jesus com os olhos do Deus criador ele é o senhor ele pensou assim se a minha autoridade humana simples e pequena produz resultados quanto mais a do Deus glorioso quanto mais a autoridade do Deus da glória meus irmãos nós somos um povo embaixo da autoridade de Cristo o próprio Jesus quando foi assunto os céus ele disse foi me dada toda autoridade sobre todas as coisas nos céus e na terra você sabe porque a minha vida a minha sua vida não transforma totalmente você sabe porque muitas coisas deixam de ocorrer na nossa vida irmãos porque a nossa fé é muito michuruca muito michuruca ainda mais nós reformados que somos muito lógicos né temos medo de colocar fé em ação eu lembro irmãos início do ministério assumindo uma igreja pequena em Santo Antônio de Jesus na Bahia meu telefone toca uma irmã liga pra mim aos prantos disse pastor por favor pastor venha na minha casa agora eu fiz o que que está acontecendo a minha sogra vai levar minha filha na mãe de santo ela está com febre da outra vez que aconteceu isso não passava de jeito nenhuma ela levou na mãe de santo a mulher fez uma reza e saiu a febre e meu marido já disse que pode levar os dois eram lá da igreja aí eu fiz eu estou indo para ir agora me espera minha coragem era tanta irmãos que eu larguei o carro e fui a pé eu falei tenho que orar mais né aumentei o tempo essa é a nossa fé michuruca lá foi eu falei vou andando aí desci da maria preta onde eu morava desci uma ladeira enorme subia lá vou eu andando e orando senhor a única coisa que eu dizia era senhor glorifica o seu nome senhor glorifica o seu nome senhor glorifica o seu nome e lá vou eu andando quando eu chego lá irmãos a criança está queimando de febre elas estavam dando banho porque o remédio não cessava quando eu peguei a criança a avó começou a rir alto ela ria alto como se ela tivesse certeza que eu ia orar e nada ia acontecer irmãos foi a maior lição de fé que eu já tive na minha vida quando eu peguei aquela criança Eduarda coloquei a minha mão embaixo da nuca dela e segurei a criança eu senti a minha mão tremeia assim ela tremia a musculatura do pescoço fazia assim eu comecei a orar e repreendi a febre e orei e disse em nome de Jesus coloquei a menina a menina saiu pulando foi para varanda e começou a brincar eu fiquei olhando para aquilo assim será que passou aí a menina correndo pegou lá o termômetro foi lá e botou no braço pastor passou irmão você sabe a coisa mais linda que aconteceu aquela senhora que estava rindo alto foi lá dentro veio pertinho de mim fez assim pastor o senhor quer um café muito obrigado eu aceito ela fez o café nós tomamos café eu orei pela família dei um beijo na criança e fui embora a mãe da menina virou para mim e disse pastor letícia o nome dela pastor a minha sogra disse assim esse pastor é diferente aí eu disse assim não disse para ela sim esse pastor é igual a qualquer outro jesus é diferente ele é o deus da glória ela ouça isso fala para ir lá na igreja fala para ela participar dos cultos é assim que nós temos que agir colocar a fé em ação e acreditar que deus vai agir depois daquele dia minha timidez foi embora depois daquele dia eu oro e a misericórdia de deus tem me alcançado eu espero que seja assim na sua vida e eu quero encerrar dizendo o seguinte o texto diz que ouvindo o homem dizer você só precisa falar o texto diz que jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão disse digo-vos que nem em israel eu tenho achado tamanha fé irmãos jesus ficou surpreso porque ele viu uma fé imensa em alguém não judeu estamos falando de um gentil estamos falando daquele que é incluído na fé como nós nós não fazemos parte da herança quem faz parte da herança são os judeus nós somos incluídos nessa herança nós somos filhos adotivos encaixados e jesus ficou admirado com a fé daquele homem eu fui pesquisar sobre isso e isso me deixou extremamente estarrecido os evangelhos informam que o senhor jesus só se admirou duas vezes em duas ocasiões só duas coisas deixaram jesus admirado a primeira é a fé desse centurião que está aqui nesse texto a segunda é em marco 6 6 jesus se admirou com a incredulidade dos cidadãos de nazaré só tem duas coisas que faz jesus se admirar irmãos uma fé muito grande ofere uma a pergunta que eu quero que você entenda nessa noite é como anda a sua fé quais são as coisas que precisam ser transformadas na sua vida na sua casa na sua família o que precisa ser transformado por deus como está escrito aqui e voltando para casa os que foram enviados acharam o servo curado o que é que vai mudar na sua vida na hora que você sair pela aquela porta o que é que você quer encontrar lá na sua casa lá fora lá no seu trabalho o que é que está faltando na sua vida meu irmão que você precisa colocar essa fé diante de deus 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 nos deu uma fé irmãos transformadora poderosíssima jesus disse que aquele que crer nele obras ainda maiores maria nessa noite a minha oração irmãos é que ele restaure completamente a sua vida te dê uma fé que acredita no invisível que deus age nesse oculto como acreditou o centurião que a palavra de deus que sai desse púlpito pelos pregadores por todos aqueles que falam por você mesmo quando prega a palavra creia deus age através de você é isso que modifica o mundo é isso que fez com que simonton saísse de tão longe é isso que fez com que john nox transformasse a escócia é isso que faz com que essa igreja exista há 42 anos e é o que vai fazer com que ela exista até o dia que o senhor jesus cristo voltou deus abençoe a sua vida meu irmão que lhe encha de fé e que lhe faça perceber que a fé que nós temos ela já existia lá no tempo de jesus já estava lá tão pertinho dele e ele disse que não tinha visto ela nem em israel deus abençoe você vamos orar pai eterno nós nos quedamos diante do senhor nos humilhamos diante da sua santa presença ó deus nós temos dada pelo senhor a fé desse centurião pai nos ajuda a transformar o mundo que vivemos nos ajuda a basear tudo aquilo que queremos no teu ensino na tua palavra nos seus feitos no teu poder como nós ouvimos nessa noite nos faz ver senhor no invisível o senhor se mover como o seu espírito passa pelas nossas vidas nessa noite ó deus ouve a oração dos seus filhos nós queremos ó pai voltar pra nossa casa e achar senhor a nossa família apurada nós queremos voltar pra nossa casa e encontrar senhor todas essas orações que estão sendo colocadas diante do senhor nessa hora ó deus obrigado pela fé que temos no senhor obrigado pelo teu presente abençoa no senhor dessa noite nós oramos a ti pai em nome de jesus amém deus abençoe obrigado queridos pela oportunidade